Olá pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar como você acessa o seu computador utilizando o Windows Remote Desktop para Android. Antes de começar o vídeo, peço para cria aquele like, inscreva-se no canal, deixe o link aqui em cima. Ok, pessoal, então o vídeo de hoje você vai aprender como acessar o seu computador utilizando o Windows Remote Desktop. Eu não vou mostrar a parte de configuração do Remote Desktop no seu computador. E você, lembrando, o Windows Remote Desktop, você vai utilizar o IP, que é o seu computador, que é o nome dele na internet, para poder fazer o acesso. Então, dentro da rede local, você vai conseguir, né, dentro da sua casa, você vai conseguir fazer o acesso. Quando você estiver fora da sua casa, você só vai conseguir fazer esse acesso de algumas maneiras. Você tendo o IP real, né, que é chamado de IP real, aquele IP válido, né, na internet. Ou se você configurar no seu roteador, o que é chamado de DMZ, tá, que é quando você, no roteador, especifica o endereço IP da sua casa, né, do seu computador de casa, para que quando você acessa o IP real do seu roteador, você consiga acessar o seu computador. Mas isso, desse modo, ele é perigoso, porque expõe a sua máquina, né, e isso também é um assunto para um outro vídeo. E tem também alguns programas que você pode instalar no computador, para que você possa fazer esse acesso. E nesse vídeo que eu vou mostrar, eu tenho um computador com o Windows XP, configurado com o acesso remoto do Windows. Windows, e faço acesso dele, utilizando, né, esse aplicativo para o celular Android. Vamos assistir? Bem, pessoal, então, primeira coisa, eu vou abrir aqui meu Google Play. Vou procurar aqui, ó, Microsoft. E é esse cara aqui, Microsoft Remote Desktop. Clico em instalar, aceito. E é esse cara aqui, ó, eu vou abrir 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 aqui ó, 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 ó, eu vou E agora clico abrir, aceito e pronto, agora é só adicionar o computador que você tem para poder fazer o acesso remoto, que tenha o acesso remoto do Windows configurado, aí clico aqui nesse botão de mais, desktop, digito o IP dele, aqui em username, se eu deixar essa configuração, eu vou ter que digitar o nome de usuário e senha toda vez que eu logar na máquina, então eu clico nele, clico aqui em adicionar conta de usuário e já deixo configurado, clico em salvar, e aqui em mostrar opções adicionais, eu tenho aqui nome amigável, posso, é opcional tá, aí tem, caso você precise o gateway, aqui em som, reproduzir né, trocar o som no dispositivo, trocar o botão do mouse, conectar com o registrador, monitor e redirecionar armazenamento local, aí fica seu critério, então eu vou clicar em salvar, a minha máquina já aparece ali, e para acessá-la, eu dou um clique nessa tela que está aparecendo o monitor, e aguardo ele conectar, pronto, aqui como eu tenho uma máquina com Windows XP, ele aparece essa mensagem, tá, estão falando que pode ocorrer problema, né, por causa da versão do Windows, então, não vai ter, eu sei o que estou fazendo, então, vou selecionar aqui para ele não mostrar a mensagem, novamente, e vou clicar em conectar, ele já está acessando, já fez o logão automático, e está mostrando a área de trabalho para mim, e aqui ele funciona como no Google Chrome Remote Desktop, então, se eu clicar, se eu tocar a tela, e mexer o dedo, e mexer o mouse, se eu der um toque, é um clique, dois toques, mantenha ele na tela, e arrasta, ele faz o clique, segura e arrasta, e, então, ó, vou dar um clique, ele vai abrir aqui o menu, tá, e aqui em cima tem o teclado, o teclado, o que eu achei legal, você tem aqui a opção do botão do Windows, aí você tem Shift, Ctrl, Alt, Del, Esc, Tab, o teclado numérico, né, aquele, os Fs, né, tem os outros, controles, né, então, só para mostrar, ó, vou apertar, Ctrl, Alt, Del, aí ele deu um Ctrl, Alt, Del na minha máquina, ele abriu aqui, o gerenciador de tarefas, então, vou mostrar aqui para vocês, o clique, segura e arrasta, né, aí vamos testar o teclado, ok, vai estar funcionando, eu tenho acesso, tá, aí como essa máquina, ela não tem monitor, o acesso que eu faço na área é só remoto, tá, então, eu faço pelo computador, e também pelo celular, usando esse modo, ok, pessoal, então, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, para ter acesso aos novos vídeos, obrigado por ter assistido, e até mais. Tchau, tchau.